Parece que dá papo de milhão Entre tá de casa e correria Com os caras em cima, nós o piloto era bom O pé da essa via, que vai dar lá na frente Humildade no caminho é fato Doidete com o tal do cavalo Bate e volta todo mal olhado Se eu tô com a loira e a morena Chaveado Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA 5, vida real, então já deixa seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa seu sininho rapaziada Pra não tá perdendo nada, demorou? Já se inscreve aí no canal, mano Se você não for inscrito, pra tá fortalecendo Vamos tentar bater 60 mil aí Antes do final do ano, certo rapa? Vamos bater essa meta aí de 60 mil E ano que vem 100k Fechou rapaziada, então mano Já vamos ajudar eu aí, e é nóis Me segue lá no Instagram que é E no meu pessoal que é VictorHenck016 Fechou rapaz, já deixa seu comentário GTA e vida real Qualquer comentário rapaz, que eu vou tá dando amei em todos Fechou? Porque mano, seu comentário é muito importante Quanto o like Pra tá ajudando a recomendar os vídeos Firmeza rapaziada E mano, tamo aí com a titanzona Tinha aqui na oficina agora Buscar ela, certo? É, pra quem não sabe Essa oficina aqui é a do Zóio e do Caíque As dois irmãos Então mano, só trago minhas motos aqui É, fica aqui nessa avenidona principal Que dá a pista pra ir pro interior Uma pistona que você pega reto Quem quiser Só encosta aí rapaz Que aqui mano, é fechamento Só peço minhas peças E só trago minha moto aqui Mano, pedi-se aí Esse protetor de mão aqui também Certo? Que todo mundo tá colocando aí agora Eu não acho tão da hora A moto baixa Mas eu coloquei pra dar uma chaveada Por uns dias aí Depois eu vou tirar mano Que eu não curto muito O protetor de mão mano Do moto baixa Mas aí como ficou E também Pegamos a frente E as laterais da titã chumbo Só que eu fiz um trampo Tá vendo que tá com os adesivos da minha 2017 Nós fizemos um trampinho aí Conseguimos colocar os adesivos Pra ficar mano Igual ainda Não deixar aquele bagulho Num adesivo de uma Num de outra Então mano, deixamos aí Os adesivos da 2017 ainda E ficou mano Muito lindo Pra mim ficou da hora Rapaz, as peças chumbo Comenta aí se vocês gostou Eu preferia tudo vermelha mano Tive que dar uma mudada Porque eu tava me joando dela Daquele jeito Mas se pá logo logo Eu tô trocando os kits mano Vou botar na fã Ou cargo Porque ela nunca foi cargo Mas se pá Vou botar a fã mano Que é a original dela Como eu tirei da loja mano Mas a frente vai ficar A gente tá Certo? Olha como ela tá Rapaz, comenta se vocês gostou Preciso Mano, essa semana ainda Antes de eu começar Tá mexendo a mob do Joãozinho Eu preciso trocar essa traseira Rapaz Porque Mano, não dá pra ficar andando desse jeito O João não parava da bosta De novo Mas Então é isso Comenta como ficou a moto Pra mim ficou muito linda De verdade Só vamos dar um peãozinho Com ela aí agora Pra gente tá Gravando pra vocês Mano Se vocês gostou Vocês tem que comentar Bastante aí Certo? Pra mim tá sabendo Mano Eu gostei rapaz Desse jeito Pra chumbo vermelha Dar um peãozinho aqui Mano Pra dar um grauzinho na ponte Pra dar um grauzinho devagarzinho Bom louco Não tá subindo a bichona Toma rapa Comenta aí o que vocês achou Rapaz Dessa Cor E é marcha mano Os produtores de mão Ficou da horinha até Como eu falei Eu não curto muito Mas até que ficou da hora Só vamos acelerar a bichona E é marcha na boneca Rapaziada Daquele jeitão Deixa o like Pra tá fortalecendo E comenta mano Vamos dar uma acelerada Tá andando a bichona hein Então como eu falei Quem quiser trazer sua moto Lá nos dois irmãos mano Leva lá com os caras mano De confiança Só tem peça boa e barata Certo? Então vamos levar As nossas motinhas lá Tá ligado Fala que vem por mim E tem aquele descontinho Vamos acelerar a bichona Carre pensei que o carro ia entrar na minha frente Vou gostar em casa agora rapa Que eu tenho que ir de noite entregar Certo? Pra umas entregas Eu não tô gravando as entregas mano Vê se não fica muito enjoativo aí né Pra vocês mano Vou ver se eu dou um jeito que Vou ver se eu gravo umas entregas pra vocês Pra gravar uns vídeos aí certo? E essa semana aí como eu falei Vou ver se eu consigo já mexer na mobilizaçãozinho mano Vou atrás do motor ainda hoje Vou ver se eu chamo DS mano Hoje de tarde agora é meio dia e pouco Vou chamar o DS pra nós ir atrás do motor lá Da bis Começo o brindele e ele vai ter que ir comigo Esse Joãozinho também tá lá Aí ele já vai junto Mano fala pra você rapa Depois que eu troquei o pedal do freio Cê é louco A moto melhorou mil por c... Mano Cê é um cem por cento mil Cê é o freio bem melhor rapa Tá ligado? Mano Cê freio com o volto Sem erro Não é igual um ruizão da titã Da 160 original não Um bagulho não freava Quer ver ó Vou tentar não deixar raspar aqui ó Mas se raspar eu vou dar uma pisadinha ó Ó Tá ligado rapa? Como ele volta fácil mano 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 se fosse o outro Eu já tinha virado Mas aí rapa Eu vou parar ela ali no posto Eu vou aproveitar Dar uma abastecida Aí vocês já comentam mano Como ficou a moto aí De verdade Eu quero a opinião de vocês mano É a que importa aí no canal Que é vocês que mandam Então já quero que vocês comentam bastante Sobre a moto Porque mano Quem mandou no canal é vocês mano Se não fosse vocês nada Isso estaria acontecendo Certo? Então já quero que mano Vocês comentam E falam Note mano Ficou feia É... Ficou da hora Deixar assim Porque não vai deixar assim Por uns tempos mano Sei que muita gente não vai curtir Porque é muito... Mano Assim a gente não curte Tá ligado? Mas por mim mano Eu gostei Certo? Vou aqui por baixo Que eu vou parar lá no posto Dali de baixo Perto de casa O que a gente não vai fazer um churrasco Vai na oficina Chamar os moleque Tudo Tá aí que tá trampando mano Então Em outro lugar Ele não tá só na oficina Aí pra ele ficar ruim né rapaz É por isso que ele não tá aparecendo muito nos vídeos mano E o menor Ele tá viajando O rapaz também É... Muita gente tá perguntando Do canal dele aí Ele quis dar uma parada aí um pouco Mas em breve ele volta certo rapaz Pra quem tá perguntando do menor Mas mano Não tem treta Não tem nada Tá aí O menor aí Tá tudo amigo ainda Certo? Os caras só não tá Cair que só tá trampando por fora Não dá pra ele encostar direto como antes E o menor dá uma brecada rapaz Mas nós troca a ideia no ATS Discorde Então nós temos uma ideia Todo dia Daquele jeitão Então não tem briga Não tem nada Pra quem tá perguntando E é isso rapaz Só vamos encostar aqui no post Aqui Vamos pra esse farol Que ninguém vai Parar ela aqui no soco Pra mostrar pra vocês Daquele jeitão rapaz Ó Comenta aí Se curtiu ela Ou não mano Por mim rapaz Ficou Bala demais rapaziada Cê é louco Eu só vou mandar o que? É... Se eu for ficar desse jeito Vê se eu consigo fazer Um brilhante mano Porque tá vendo Não tá Aquele brilho igual do tanque Eu vou ver se eu consigo Fazer brilhante rapaz Pra ficar daquele naipão mano Mas se pau eu consigo sim Que eu vou ali no moleque ali Que tá com verniz ali E mano E vai ficar daquele jeitão Porque as asas que eu peguei desse moleque Ele não cuidava muito da moto Não passava na cera Não lavava muito mano Ficava daquele jeito Mas aí Comenta mano Se você curtiu ela Certo Agora eu vou abastecer E ir lá em casa E começar outro videozão Pra vocês Que é indo lá Atrás das peças Da motinha Do jãozinho mano Eu vou lá comprar o motor Então o próximo vídeo Vai ser do motorzinho Vou colocar na moto dele Então pra não perder Já se inscreve Ative o sino rapaz E é nóis Fechou? Forte base pra geral Fica com Deus E comenta da moto rapaz É nóis Me segue lá no insta Pra ficar por dentro De tudo Que tá acontecendo Eu tô mano Agora rapaz Eu tô usando mais o meu pessoal Que aí você vai aparecer Na tela pra vocês Que é o VictorHenrique016 mano Falta 400 seguidor Pra gente bater mil mano Então vamos lá Fortalece Quem me seguir Dá um salve lá no direct Que eu vou mandar um salve No próximo vídeo Ou eu respondo lá vocês Fechou? Se vocês quiserem mandar um salve Desculpa Porque meus dias É muito corrido rapaz Então é foda Demorou? Mas eu vou responder No direct Geral É nóis rapaz Forte base pra geral Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui